No vídeo de hoje, mais uma consultoria gratuita que dessa vez toca num assunto polêmico. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Se você não sabe o que está acontecendo aqui, se você não entendeu sobre o que é esse quadro aqui do canal, uma vez por mês eu analiso um projeto de um inscrito. Esse inscrito me manda em até duas páginas uma sinopse da sua história, contando a história do início ao fim. Se for série, conta a história da primeira temporada. Se for filme, você conta a história inteira, em até duas páginas. E eu leio esse documento aqui com vocês e, posteriormente, faço alguns comentários aqui também. Para a consultoria de hoje, nós temos um projeto de longa-metragem e a gente vai ler esse argumento que ele mandou, né? Ele intitula argumento, mas é uma sinopse longa, na realidade, que ele me mandou. Vocês vão ver que algumas palavras foram alteradas, porque, de acordo com algumas diretrizes aqui da plataforma, não podem ser ditas essas palavras aqui. Então, eu precisei borrar essas palavras e eu também não vou pronunciá-las, mas vocês vão ver aqui no texto, tá bom? Eu também não vou tecer comentários sobre esse assunto, sobre essa polêmica, porque não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é analisar a narrativa desse projeto, verificar se, de acordo com o que propõe, se as escolhas narrativas estão adequadas ou não. O título do longa-metragem dele é Comentário Enviado. E ele nos narra o seguinte. Alex é um rapaz de 22 anos, estudante de jornalismo. Ele tem perfis nas redes sociais e se considera um blogueirinho. Um certo dia, após uma famosa cantora ser criticada, após uma live onde ela fazia apologia a... Alex tenta defender a artista escrevendo um comentário na publicação dela. De forma pejorativa, ele defende a cantora, mas seu comentário rendeu outros comentários contrários à sua opinião. Seu comentário era o seguinte. Concordo com a estrela. Ter um filho não é uma tarefa fácil, é uma responsabilidade, é ser mãe. A mulher precisa estar preparada para este momento, para dar à luz. Se foi uma fatalidade e acidental, é da sua consciência realizar o procedimento por não ser o momento certo. Cada um sabe do seu coração. Um usuário escreveu negativamente o seu comentário. Outro usuário defendeu e escreveu que a situação no nosso país não é fácil. Cada filho tem um custo de vida alto e tal. O comentário de Alex rendeu 13 curtidas, mas ao contrário, renderam-lhe 46 comentários discordando da sua opinião e gerando críticas negativas, com piadas, emojis e ódio. Um desses comentários partiu de um perfil que estava com a foto de um cachorro e tinha o nome de Lu. O comentário dessa usuária foi um pouco agressivo, se destacando dos demais, inclusive fazendo ofensas à sua opção sexual. O comentário dela dizia o seguinte, Olha, isso é hipocrisia defender o procedimento, jogar uma vida fora, isso é crime, é assassinato. Vai estudar e se manter atualizado, seu... De... Alex se sentiu um pouco oprimido com o que leu e ainda tenta se defender. O perfil não responde o comentário de volta. Depois do ocorrido, Alex se sente mal pela repercussão do que falou, trazendo a culpa de que errou nas suas palavras. Ao acordar de manhã, ele pega o celular e vai logo conferir a postagem, se houve alguma atualização. Apenas mais uma curtida. Ele volta a ler o comentário da Lu. Sua mãe lhe chama para tomar café. Bate a porta e ele responde que vai depois. Ele apaga o comentário ainda pela manhã. Naquele dia, Alex levanta apenas para ir ao banheiro e começa a se sentir oprimido, trancada no seu quarto. Ele manda mensagem para seu namorado, o chamando para se verem e conversarem. Enquanto estava sozinho em casa, ele sente uma presença paranormal no seu quarto. Alex mora com seus pais, Roberta e Kátia. Roberta é empresário, dono de uma loja de vestuário. Ele passa os dias em casa vendo TV e acessando a internet, sempre justificando que está resolvendo seus negócios da empresa. Mas, na verdade, ele pratica catfishing. O que é catfishing? É uma pessoa que cria perfis falsos em redes sociais para enganar pessoas inocentes e fazer com que elas se apaixonem. Sabe, The Circle, tem os catfish que fingem ser outras pessoas. Ah, entendi. Para ficar mais fácil, para entender, fake. É um fake. É um fake, só que é um fake com... Não é só para tu stalkear. É um fake que tu vai... Para você enganar a real. ...mudibriar as pessoas. É, é enganar a real. Tá, entendi. Então, o pai dele faz catfishing, tá. Mas, na verdade, ele pratica catfishing utilizando de perfis falsos em busca de relacionamento com mulheres jovens. Sugar Baby. Roberto não concorda que seu filho esteja desempregado, dando despesas na casa. Ele não sabe da opção sexual. Embora os dois mantenham uma relação normal. Embora os dois mantenham, né, seria o correto. Ao contrário, Katia aconselha o filho aos estudos e sempre defende nas suas atitudes. Ela nem imagina das traições do marido. No dia seguinte, Alex começou a receber mensagens anônimas. Tanto no seu celular, quanto na comunidade que participava na rede social. Além de continuar sentindo uma presença estranha dentro de sua casa. Que acompanhava ruídos e batidas nas portas. Durante a madrugada, sua casa é invadida por um estranho mascarado e vestindo capuz preto. Numa tentativa de salvar a sua vida, a do seu namorado e da sua família, ele entra numa perseguição dentro da sua casa, escura durante a noite, até amanhecer e descobrir que aquilo tudo não passava da sua imaginação e que seu pai era o responsável por todo aquele tormento. E aí se finda o argumento. Antes de partir para as críticas, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você tem essa ideia de filme ou de série, que é aprender a como você consegue vender o seu projeto, como é que funciona o mercado audiovisual para você conseguir uma janela, uma oportunidade para fazer esse primeiro contato e realizar o seu projeto, eu vou fazer um curso gratuito intitulado como vender o seu roteiro, que acontece dia 1º ou dia 7 de julho de 2022. Então clica no link aqui para você poder acessar e se matricular no curso. Vamos lá. O seu projeto é bem problemático. E como eu já repeti aqui, eu não vou entrar em questões de opinião, de posicionamento, enfim. Porque não é meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é fazer uma análise narrativa, imparcial, independentemente da minha opinião. Mas, uma dica que eu te dou é que o seu projeto é bem problemático. Daí, enfim, vai do seu juízo de valor revisar esses termos e revisar algumas palavras e algumas conceituações que você utilizou aqui, tá bom? Sobre a narrativa do seu projeto, o seu projeto, ele padece de estrutura. Ou seja, a gente não entende que narrativa a gente está acompanhando, a gente não sabe o que a gente está acompanhando e a gente não sabe sobre o que é o seu projeto. No seu e-mail, você mandou uma justificativa, mas o que você mandou não se materializa aqui. Não é explicado aqui. Você cria um gênero de terror, né? Em teoria, é um longa-metragem, né? Que você coloca ali de 70 minutos. Não é um longa-metragem muito extenso, né? Mas, de qualquer forma, você precisa estruturar muito bem. Porque, sempre, você tem um protagonista, que é o Alex, e o seu protagonista está muito mal construído. Ele não tem nem problemática de caráter e, muito menos, um objetivo. Porque, para você construir o básico de um protagonista, ele precisa desejar alguma coisa, almejar alguma coisa e ter um defeito de caráter. E defeito de caráter não é opinião. Defeito de caráter seria algo como egoísmo, violência, agressividade. Seriam problemáticas de caráter, que é o quê? É uma característica do seu protagonista que vai ser corrigida ao final da trama. Eu recomendo fortemente que você revise o seu projeto como um todo. Eu vejo que você visa, né? Fazer um comentário ali de como traumas mal resolvidos dos nossos pais, das pessoas que estão, né? Acima da gente. Esses traumas são perpetuados e são passados, né? Trazendo culpa, trazendo medo, né? Para os filhos. Além disso, muito cuidado. A sinopse, da maneira como você escreveu aqui, ela deve apenas conter informações relevantes para a trama. Você traz várias descrições, assim, sobre o Alex que são completamente relevantes, né? E de novo, a gente não sabe que narrativa a gente está assistindo. Você não tem uma estrutura. Você busca fazer uma perseguição, mas se o objetivo do seu projeto era Alex quer lidar com essa perseguição, Alex quer solucionar essa perseguição desse cara mascarado, isso precisa estar logo de cara, assim. Primeiro parágrafo, Alex percebe uma batida na sua janela, entendeu? E vê um rosto anamórfico, vê algo bizarro que deixa ele com medo. Pronto. Entende? Assim, então, eu entendo que você visou com esse cara mascarado demonstrar como acontece a perseguição nas redes sociais, né? Como que as pessoas, às vezes, correm atrás de outras pessoas e fazem... e são ofensivas e são agressoras. Eu entendi o seu comentário, né? Mas, assim, eu acho fundamental que você revise esse parâmetro e realmente reestruture sua narrativa. Porque, por exemplo, se você visa mostrar isso, todo esse contexto deveria aparecer no primeiro parágrafo. Você gasta metade da sua sinopse só falando de comentários e de comentários que ele recebeu e do perfil de uma pessoa. Sabe, quando você fala do perfil daquela Lu, a gente tem a sensação de que essa personagem, em determinado momento, vai aparecer na trama. De que ela vai voltar, mas não volta. É só um comentário. Sabe, então, assim, seria importante, mesmo que seja uma pista falsa, você alimentasse isso. Sabe, que ele descubra quem é essa Lu. Que haja uma investigação. Cara, eu vou atrás dessa Lu porque eu acho que ela é a pessoa mascarada. Eu acho que ela tá me agredindo, tá vindo atrás de mim. Cara, eu acho que ela... Mas não tem uma investigação, não tem, assim... Cara, eu vou aprender a hackear pra entender, pra eu encontrar o endereço dessa mulher e eu ir atrás dessa mulher. Daí ele vai encontrar o endereço dela e ele vê que, tipo, ela é costureira e ela faz máscaras e ela... Sabe, você pode plantar uma pista falsa sobre isso, mas da forma como tá realmente o seu projeto, assim, ele precisa de uma reformulação completa, tá bom? O passado do pai pode aparecer de outras maneiras, né? É sempre interessante que ele apareça por maneiras de ações e não de uma maneira descritiva. Então, como é que o espectador vai saber que o pai tem essa vida paralela, né? Como é que o espectador vai saber disso? O pai e a mãe andam brigando muito e o filho, fazendo essa investigação pra descobrir quem é esse cara mascarado, descobre isso sobre o pai dele? Porque, sei lá, essa Lu foi enganada pelo pai dele? Enfim, sabe, eu acho que você tem um potencial aqui de fazer uma investigação que é muito comum de terror. É muito comum acontecer o evento paranormal, acontecer, seja paranormal ou não, mas enfim, acontecer o evento que causa terror no protagonista. Então, o que que ele quer, né? Você tem um objetivo. Ele quer solucionar isso. Ele quer descobrir quem é esse cara. Ele quer acabar com essa assombração. Então, ele começa uma investigação. No meio dessa investigação, ele descobre sobre o pai. E daí você solucionaria outro problema que o seu projeto tem, que é a passividade do seu protagonista. As coisas acontecem com ele. Ele não faz nada. Ele não reage sobre nada. Né? Então, assim, eu realmente recomendo dar uma assistida nos vídeos do canal, dar uma olhada nos meus cursos gratuitos, nas minhas aulas gratuitas, porque eu acho que o seu projeto, ele realmente precisa de uma reestruturação completa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E também, sintam-se à vontade para fazer comentários sobre o projeto. E lembrem-se, tá, pessoal? Se a gente perceber que foi iniciado um debate polêmico sobre opinião, aí não é legal, tá bom? E, às vezes, as pessoas começam a se responder, a gente bloqueia esse tipo de comentário, tá bom? Devem ser feitas críticas construtivas em cima do projeto dele. Não se esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. E, se você quiser participar desse quadro, mande sua sinopse em até duas páginas de série ou longa para o e-mail beatriz.com.br. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!